Olá, boa noite, o meu nome é Sandra Correia, Sandra Isabel Correia e hoje estou aqui para vos conduzir numa sessão de meditação Mindfulness durante 30 minutos. Sejam muito bem-vindos ao Alternatives World Gathering e a esta ligação de nós para todos vocês. Então, durante esta meia hora vamos no fundo entrar em contato com o nosso eu, vamos limpar toda a energia a mais que recebemos durante o dia, vamos juntar a nossa mente ao nosso coração e vamos sobretudo estar presentes, viver no momento agora e trazer o que de melhor existe no universo para nós. Então, vão sentar-se numa posição confortável, podem sentar-se, podem deitar-se, como for o mais confortável para vocês e sobretudo a palmas das mãos é que devem estar para cima, está bem? Assim, que é para receber a energia do universo. Então vamos lá. Vamos começar por fechar os vossos olhos. E vão começar a inspirar e a expirar ao vosso ritmo. Inspira E expira Inspira E expira Inspira E expira Calmamente Vão soltando na expiração Todo o ar que tenha mais dentro de vocês, nos vossos pulmões Com muita calma, muita paciência convosco Se a vossa mente entretanto fugir Gentilmente vão trazê-la para junto de vocês E aceitar que assim é Está certo Inspira E expira Inspira 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 E expira Inspira E expira E expira O ar que entra na vossa inspiração Façam-no percorrer todo o vosso corpo Para que ele possa renovar todas as vossas células E expira em seguida E expira em seguida Inspira Inspira E expira Inspira 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 Se por acaso não estiverem muito concentrados não tem problema Está certo Está certo Não existe certo nem errado praticamente Portanto É o que é Não existe conotação Aceitem Assim é Inspira E expira E expira A sentir os músculos do corpo relaxarem A sentir os músculos do corpo relaxarem É tão bom Nós podemos estar conosco Centrados no nosso eu Inspirar e expirais Com muita calma Com muita calma Muito amor próprio Muita aceitação Inspira E expira E expira Agora calmamente Vão levar a vossa atenção ao vosso terceiro olho Vão um ponto entre as vossas sobrancelhas E vão focar a vossa atenção aí E vão inspirar Para o vosso chakra do terceiro olho No meio da vossa testa E expirar Vamos renovar Todo o nosso pensamento Toda a nossa consciência E toda a nossa sabedoria Que reside no nosso inconsciente Inspira E expira E expira Inspira E expira Inspira E expira Se o vosso elemento fugir Sentilmente Traga-na para as mãos de vocês E aceitam que assim é Com muito amor Inspira Para o vosso terceiro olho E expira Para o vosso terceiro olho Sinta o amor a entrar em vocês Na vossa inspiração O conforto A paz A harmonia Inspira E expira E expira Inspira Inspira E expira Inspira Se o vossa mente fugir Eu gentilmente vou aceitar que assim é E vou aceitar o que o vosso corpo sente Que a vossa mente sente É o que é? Inspira e expira, expira e expira. E agora vou levar a vossa atenção à vossa anca, à base do vosso cóccix, que é o chakra da raiz. E vou levar a vossa atenção até à vossa anca, à base do vosso cóccix, no chakra da raiz. E vão visualizar a cor vermelha, a vossa volta, no chakra da raiz. E vão inspirar a cor vermelha e expirar a cor vermelha no chakra da raiz. Inspira e expira. Inspira e expira. Inspira a cor vermelha e expira a cor vermelha. Inspira a cor vermelha para o chakra da raiz e expira a cor vermelha do chakra da raiz. O chakra da raiz é onde reside a nossa segurança interna e externa. É onde reside a nossa ligação ao planeta Terra, à matéria, à estrutura. É onde nós, no fundo, entregamos toda a nossa confiança para podermos caminhar na nossa vida, no nosso dia a dia, concretizando aquilo que nós queremos, sonhamos ou gostaríamos mesmo de concretizar. Inspira a cor vermelha para o chakra da raiz e expira a cor vermelha do chakra da raiz. Inspira a cor vermelha para o chakra da raiz e expira a cor vermelha para o chakra da raiz para que essa cor possa abranger as vossas pernas, coxas, joelhos, gêmeos, todos eles e pé direito e esquerdo. Com muito amor, muita aceitação, muita sabedoria. A sabedoria está dentro de nós. Basta apenas entrar dentro de nós entrar dentro de nós e fazermos aquilo que nós sentimos. Com muito amor. Inspira a cor vermelha para o chakra da raiz e expira a cor vermelha. Inspira a cor vermelha para o chakra da raiz e expira a cor vermelha. Em um momento vão libertar a vossa atenção do chakra da raiz e vão levar a vossa atenção ao chakra das emoções abaixo do vosso umbigo. Nas senhoras onde se encontra o útero e nos homens da próstata. Inspira e expira. Primeiro vamos inspirar para este chakra e expirar abaixo do nosso umbigo. Inspira e expira. Inspira e expira. E agora vão visualizar a cor laranja e vão levá-la até o chakra das emoções ou sacro e vão circundar toda a vossa zona abaixo do umbigo até a anca com cor laranja. Inspira e expira a cor laranja e expira a cor laranja. Inspira a cor laranja e expira a cor laranja. Inspira a cor laranja e expira a cor laranja. Aqui é o chakra onde nós guardamos todas as nossas emoções O amor pessoa A alegria A tristeza A inveja, o poder E aqui Nós também guardamos a injustiça A assertividade Todas aquelas emoções Que nos ligam uns E aos outros Então é importante limpar este chakra Porque nas senhoras Ele é conhecido como o nosso segundo cérebro Inspira a cor laranja Para o chakra das emoções E expira Inspira a cor laranja Para o chakra das emoções E expira Inspira a cor laranja Para o chakra das emoções E expira Se por acaso Alguma das senhoras Já não tiver o último A energia está lá na mesma Continua a ser o seu segundo cérebro Inspira a cor laranja Para o chakra das emoções E expira A energia registra tudo Nossa memória celular Nossa memória celular Inspira a cor laranja E expira Se eu posso nem refugir Você tem que assim Está certo Está certo Não há problema Sem julgamentos Mas aceitar o quê? Inspira a cor laranja E expira a cor laranja Inspira Inspira E expira Inspira Inspira E expira E expira E agora vão soltar a vossa atenção O chakra das emoções E vão subir mais um bocadinho Até baixo Até baixo do vosso peito Quando se encontra o vosso abdômen Ou o vosso estômago Também Que é o nosso plexo solar E vão inspirar E expirar Para o nosso plexo solar A cor amarela Vamos inspirar O amarelo E expiramos Inspira O amarelo Para o chakra do peito solar E expira Inspira O amarelo Para o chakra do peito solar E expira Sinta o ar Em trás E percorrer o vosso corpo Através do chakra do peito solar Inspira O amarelo Para o peito solar E expira Inspira Inspira O amarelo para o peito solar E expira Este chakra é considerado O chakra do ego É onde se encontra O nosso sol É neste chakra Que nós enviamos A energia Para as outras pessoas E é neste chakra Que nós recebemos A energia Das outras pessoas Então é muito importante Renovar a energia Para que energias E vibrações energéticas Inferiores Da nossa Não fiquem retidas No nosso corpo físico Inspira Para o peito solar A cor amarela E expira Inspira Para o peito solar A cor amarela E expira Inspira Para o peito solar A cor amarela E expira E expira E aqui também Neste chakra Que nós estabelecemos A ligação ao mundo Ao mundo Que nos rodeia As emoções Os ciúmes As invejas Que nós enviamos Ou que recebemos É através deste chakra Então é preciso Muita atenção Ele é a nossa porta Para o mundo Ao trabalharmos este chakra Também estamos a permitir Que sintomas físicos Aconteçam no nosso corpo Existe um sintoma Que é a prisão de ventre Que nós temos bastante Então Isso significa Que este chakra Está cheio De vibração Menos boa Então é importante Inspirar Para ele E expirar Para limpar Abrir Para que o sol Dourado Passe entrar Inspira Para o peito solar A cor amarela E expira Inspira Para o peito solar A cor amarela Abaixo do peito E expira Inspira E expira Inspira Com muito amor E expira Se a vossa mente fugir Sentir um momento Vamos fazer ela Para os muitos falsos E se tratar Que está sempre certo Inspira E expira E expira Vão libertar A vossa atenção Do peito solar E vão subir Mais um bocadinho E vão Reencontrar-se Convosco No coração No meio Do vosso peito Com o vosso Chaco cardíaco Então vão levar A vossa atenção Ao meio Do vosso peito Ao vosso Chaco cardíaco E vão Inspirar A cor verde Ou rosa E expirar A cor verde Ou rosa Podem escolher As duas E expirar Inspira Para o chaco cardíaco O verde Ou rosa E expira Do chaco cardíaco O verde Ou rosa Inspira E expira Abra o vosso coração O verde É cura Espiritual E o rosa É amor Incondicional Muitos de nós Achamos que temos Amor próprio Mas muitas vezes Esse amor Está escondido Está esquecido É importante Trazê-lo Inspira O verde Ou rosa Para o vosso Chaco cardíaco Deixem Que a cor verde Rosa Abraça O vosso coração Físico Também O vosso atino E deixem Mudar-se Do amor Incondicional Inspira Para o chaco Cardíaco E expira Aqui é o brasil Aqui é o brasil O amor maior O amor incondicional É o amor Por nós Então é muito importante Nós cuidarmos Do nosso chaco Cardíaco Inspira E expira Inspira 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 E agora vamos dizer Para vocês Sinto muito Perdoa Eu te amo Sou grata Sou grata Sou grata Sinto muito Perdoa Eu te amo Sou grata Eu sou grata Sinto muito Perdoa Eu te amo Sou grata Eu sou grata Inspira 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 Vou soltar agora A vossa atenção Deste chakra Vão subir mais um bocadinho Até a vossa garganta E vão visualizar A cor azul claro E vão visualizar Essa cor E vão inspirar Para a vossa chakra da garganta E expirar A cor azul claro Vamos lá Trabalhar a nossa comunicação Inspira O azul claro Para a chácara da garganta E expira Inspira O azul claro Para a chácara da garganta E expira Inspira O azul claro Para a chácara da garganta E expira O quinto é o chácara O que nós comunicamos E que a nossa mente Conscientemente nos diz E o que nós sentimos No nosso coração Através da nossa intuição A nossa comunicação É muito importante As palavras têm peso Então é importante Nós trabalharmos aqui Inspirar e expirar Colocar a cor azul clara A cor azul clara Limpar Para que a doença física Também Não nos afete Inspira Com muito amor E expira E aceitem que assim é Inspira O azul claro Para a chácara da garganta E expira Inspira O azul claro Para a chácara da garganta E expira E expira Posso limpar As vossas cordas Vocais Diminuir Algum problema De saúde Que possam ter E aumentar O amor incondicional Entre vós Inspira A cor azul clara Para a chácara da garganta E expira Inspira 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 Muito amor Muita sabedoria E agora vão libertar a cor azul clara da garganta E vão levar a vossa atenção Até o vosso terceiro olho Que situa no meio da vossa testa Entre as vossas sobrancelhas E aí vão visualizar o azul escuro O fússia E vão inspirar o azul escuro o fússia Para o vosso terceiro olho E expira Inspira 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 O azul escuro O fússia para o vosso terceiro olho E expira Vamos limpar a nossa intuição Aliviar a dor de cabeça Encha quecas E não nos deixar Que a nossa sabedoria do nosso eu superior da nossa alma Entre nós Seja evidente E que nós a possamos aceitar também com a nossa verdade de forma consciente E expira Inspira O azul escuro O fundo do mar Para o vosso terceiro olho E expira Inspira O azul escuro O fundo do mar Para o vosso terceiro olho E expira Inspira 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 Se eu vou sair muito fússia Eu também trago a minha profissão de fússia Se eu sei como que isso é Inspira 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 Lindos Que lindas Que bom Então agora por último Vamos levar a nossa atenção ao topo da nossa cabeça E vamos focar a nossa atenção no chakra da coroa Vão visualizar a cor violeta E vão inspirar para o topo da vossa cabeça e expirar a cor violeta Vamos lá Inspira Inspira A cor violeta E expira Inspira Inspira A cor violeta E expira Inspira Inspira A cor violeta E expira Inspira Estamos a aumentar a nossa comunicação com o nosso eu superior e aumentar a nossa proteção espiritual A camada da aura mais elevada A camada da aura mais elevada Inspira A cor violeta Para o topo da cabeça E expira Liberta E liberta tudo Inspira Inspira A cor violeta E expira Inspira A cor violeta E expira Inspira Inspira A cor violeta Inspira 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 A percorrer todo o vosso corpo E com muito amor Vamos namorar connosco Envoltos neste tom dourado De sabedoria De amor incondicional É aquilo que é mais importante para nós O nosso eu Ser feliz Com ele próprio A cor violeta Com Var Be happy. Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele O que é isso? 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 O que é isso?